Veja só o poder da palavra, o homem conhecido como Malaveia passou, bateu neste carro funerário com a mão e disse Um dia eu ainda vou andar neste carro O Malaveia, conhecido como Antônio Carlos da Silva, passava aqui na rodovia BR-101 em São José do Mipibu Após ter essa conversa com os agentes funerários e acabou sendo atropelado na BR No sentido de quem vai para Natal O Malaveia, como era conhecido aqui em São José do Mipibu, cidade da Grande Natal, acabou falecendo O veículo fugiu do local O SAMU veio até a essa região para realizar os procedimentos cabíveis, mas já não havia mais o que se fazer O Malaveia perdeu a sua vida Né meus amigos, não se pode brincar com a palavra Agora, nessa situação, o pior ficou para o Antônio, que acabou perdendo a sua vida Isso, a gente foi fazer uma remoção de um corpo de um sócio da gente, foi deixar a Inísia E quando a gente passou, tinha uns carros na frente, devagarzinho, a gente reduziu Ele estava um pouco bêbado, aí bateu no carro da gente e falou assim Eu ainda vou andar nesse carro Aí a gente continuou nosso serviço, entregamos o corpo e voltamos Nos avós, deparamos com essa cena aí, ele atropelado na pista e estava agonizando quando a gente chegou Às vezes a palavra tem poder Às vezes a palavra tem poder Tinha que saber o que a gente fala, né? Quando vocês souberam da situação, como é que foi a reação? Assim, foi um pouco estranho, a gente ficou um pouco pasmado Porque a gente nunca ouviu isso assim acontecer, do jeito que aconteceu, né? Mas infelizmente, é a vida, né? É a vida Os familiares, até o momento, não chegaram aqui no local E resta somente a Polícia Rodoviária Federal presente, realizando os procedimentos cabíveis As imagens de Luiz Gustavo Xavier também mostram a Polícia Militar aqui no local desta ocorrência mais cedo Agora, o corpo aguarda a remoção do ITEP na noite desta quarta-feira Aqui em São José do Mipibu, na Grande Natal O Águia conjetar-lhes as imagens de Luiz Gustavo Xavier para ouvir a certa